Fala galera, começando mais um vídeo aqui pra vocês galera Vídeo de hoje, vou fazer um vídeozinho galera, bem rápido aqui pra vocês Falando sobre o boldo galera, beleza? Se eu posso dar boldo pros meus passarinhos galera Como eu forneço, ó, até derrubou galera Como eu forneço, se eles recebem galera, entendeu? Pra que que serve? Vou falar tudo nesse vídeo, mas antes deixa o like, se inscreva no canal Aqui tem vídeos todos os dias no canal, às 8 horas Ô meu Deus do céu galera, olha aí pra vocês verem E esse canarinho aqui é muito mansinho galera, se vocês quiserem saber mais dele Deixa aí no canal, deixa eu segurar antes que ele derruba galera E galera, o boldo, se vocês não sabem galera, o boldo ele é um medicamento O povo fala que ele é um vermífago natural galera, pros passarinhos, beleza? Se você dá, tem que dar de vez em quando galera, entendeu? Pra esse passarinho aqui vai ser a primeira vez que eu vou dar na vida dele galera Porque, o que que vai acontecer galera? Eu não vou vermifugar ele O que que vai acontecer? Eu vou dar o boldo em vez disso, entendeu? Porque ele é um vermífago natural galera, ele é um medicamento, entendeu? Se o teu passarinho tá doente, ele é um anti-inflamatório galera Se ele tem ácaro de traqueia, é tipo assim, é um medicamento Tudo que o seu pássaro tiver, você pode dar o boldo galera, entendeu? E é um vermífago natural, como eu já falei Ele é muito amargo galera, principalmente pros pássaros E eles gostam de coisa amarga galera Então vocês podem dar, que o passarinho vai comer muito bem e não faz mal Só que, esse boldo é de folha pequena galera, vocês tão vendo? Tem o boldo de folha grande Se você tiver o boldo de folha grande Parta mais ou menos desse tamanho aqui galera Não dê, não dê muito galera Você tem que dar, tipo, uma vez no ano galera Ou quando o seu pássaro tiver doente Ou as vezes ele machucou, entendeu? É um anti-inflamatório galera Isso daqui é melhor do que os medicamentos que vocês compram Que a gente compra pra dar pros passarinhos galera É bem melhor, muito melhor galera E meus, eu vou fornecer pro meu aqui agora Vocês podem ver que eu nem coloquei pra ele Ele já tá comendo E é bem amargo galera, beleza? E se você tiver ou não tiver Você mesmo pode arranjar um pé Plantar na sua casa, igual eu fiz Eu plantei aqui em casa galera E tá crescendo, não sei como Mas eu tô tirando Já tirei, é a primeira vez que eu apanhei lá agora Pra dar pro meu passarinho galera, beleza? E é um ótimo galera É um ótimo remédio Vocês podem fornecer, beleza galera? Que vocês, tipo Se o seu passarinho tá doente Ou alguma coisa galera Forneça Isso daqui é um medicamento Anti-inflamatório Vermífago, entendeu galera? Eu acho que esse é o vídeo galera Se vocês quiserem parte 2 Falando sobre boldo Deixa o like, se inscreva no canal Até o próximo vídeo Fui!